alô 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 boa noite alô boa noite Alô, alô, boa noite Alô, gente, boa noite, boa noite amigos e amigas do canal Homem do Espaço Vamos deixar o pessoal entrar devagarinho Para que a gente tenha a nossa turma, a nossa sala de aula cheia, gente, aqui Eu vou começar devagar, tá, gente? Por favor, compartilhem, compartilhem Como sempre, começando devagarinho, para o pessoal poder ir entrando, tá, gente? Por isso que eu enrolo Antes de mais nada, avisando a todo o pessoal que encomendou o livro Naves Espaciais Tripuladas O último lote aqui que eu enviei ontem Inclusive para a Meridiana e para o Halk Que entraram em contato pela página, tá? Já foi enviado o livro de vocês O pessoal que comprou na loja do Rapina também Foi enviado ontem Foi enviado ontem, tá? Então, eu vou passar para o pessoal que comprou O código do correio Tá, gente? Vamos demorar um pouquinho para o pessoal entrar Deixa eu dar boa noite aqui, deixa eu ver Boa noite, Fernando Schmidt Boa noite, Felipe Rodrigues Canal da Lutien José Ayrton Jabas, Brando Francisco Luiz Leão Rildo Kati Warmi Terra Luciano Beleza, gente? Vamos compartilhar, gente? Vamos compartilhar Vamos dar like aí Vamos dar like Enquanto eu enrolo um pouquinho Para começar O som está bom, gente? O som está bom? Perfeito Perfeito Olha só, pessoal O pessoal veio me pedir através da página do Facebook Através do WhatsApp Através do grupo Que eu falasse Até comentaram muito Sobre maquetes De Foguetes e naves espaciais E Eu já estava há bastante tempo Para mostrar alguns itens para vocês E fazer uma avaliação Como vocês sabem Eu mesmo sou Sou Um maquetista, né? Aliás Uma das minhas atividades profissionais Além do Desenho técnico É a confecção de maquetes, né? Então É um assunto que Me interessa muito E que eu estou inserido nele Como vamos Compartilhar, gente? Oswaldo Nó Boa noite, Júnior Manda um abraço para Fortaleza Um grande abraço para Fortaleza No Ceará Cidade maravilhosa Que eu Que eu já tive aí Uma vez Muito boa Luiz Leão Luciana Macedo Adriano Boa noite Hélio Todo mundo aí Bom, gente Olha só Começando devagarinho O modelo da Silent Thunder Models Da Sayus Escala 1-24 Escala 1-24 Escala 1-24 Made to Order Da Agência Federal Espacial Russa ARK, né? Arroz Cosmos, né? Na escala 1-24 Preço Preço 475 dólares 475 dólares Na escala 1-24 O Maçayus Ela tem 7 metros de comprimento Na escala 1-24 Se ela fosse 1 por 100 Ela teria 7 centímetros Se ela fosse 1 por 50 Ela teria 14 centímetros 1 por 24 Aproximadamente 28 centímetros É uma maquete Grande Porém, gente Ela não é Nada Detalhada Não tem condição Infelizmente Não tem condição Isso aqui Né? Tem quase Praticamente 30 centímetros Mas Não dá Não dá Tem alguns detalhes Interessantes Ela tem o periscópio Ela tem Só pintado Aqui O O duto De dados E de eletricidade E conexão Hidropneumática Entre o PAO E o BO Tá? Ela vem Ela É interessante Aqui que ela tem O O controle De pressão BO Tá? A antena De transmissão De TV Tem Mas o detalhamento Não é muito legal Ainda mais Para 400 375 reais Da Silent Thunder Tá? Na Model Space Vamos ver aqui Da Silent Thunder Ela tem uma Orion Aqui Escala 1.48 A Praticamente 200 dólares Com mais 20 dólares De envio Nos Estados Unidos Continental Não sei Não sei se ela Manda Para Para A Broad Para a América do Sul Etc 189 dólares A CST Starliner Tá gente? Praticamente aí 190 dólares Escala 1.48 Ela tem Aproximadamente aí Praticamente 4 metros De diâmetro Uma escala 1% Daria 4 centímetros Aproximadamente aí 8 centímetros De diâmetro Né? Nave Apolo Com Nave Apolo Versão Apolo 11 Né? 799 dólares Gente Mais 20 dólares Para Apenas Estados Unidos Gente 799 dólares Escala 1.25 Nós temos aí Escala 1.25 Aproximadamente 4 metros De diâmetro Teríamos aí Escalão Por 100 4 centímetros Escala 1.58 16 centímetros Ela vem na Com a Me parece aqui Que vem com a Com a Redoma De acrílico Né? Quanto dá 1 dólar Gente? Quanto dá 1 dólar? Quanto dá 1 dólar? Luciano Juazeiro Do Norte Abraço Para Juazeiro Do Norte Grande abraço Ao pessoal De Juazeiro Do Norte Gente Olha que pancada 500 dólares Cápsula Mercury 500 dólares Para cápsula Mercury 1.25 Também Então Modelo De mesa É um modelo Bonito Tá? Bonitinho Modelo Bonito Mas Meu Deus Quanto? 500 499 Né? Apenas Envio Apenas Para os Estados Unidos Como a gente Começa a procurar Maquetes Vamos ver Essa aqui Ó Já outro Site Tá? AliExpress Todo mundo Conhece Né? AliExpress Vamos acompanhar Comigo Aqui Space Shuttle Atlantis Puzzle Handmade Model Rocket 150 34 centímetros De altura Do it Yourself Tá? Só 12 13 dólares Tá? Porém É de papel Você tem que montar Aqui no AliExpress Ó Você tem que cortar E colar E montar Né? Aí que tá Né? Aí fica difícil Outro Buran Aqui Muito bem Feito Isso aqui Eu podia Fazer Ó Isso aqui Eu podia Fazer Storm Space Shuttle Storm Show É Buran Né? 1,95 Do it Yourself Você paga 37 dólares Tá? E eles te mandam Arquivos Esses arquivos O pessoal Que tá no grupo Do WhatsApp Já conhece Isso aqui É Baixa De graça Na internet Tá? Depois eu boto O pessoal Tem os links Tá? Não tem condição Né? Trinta e pouco Bá pra pessoa Que quer Brincar Né? Quer treinar Tudo bem Mas Não é profissional Né? Vamos ver a Glencoe Model Thor O foguete Thor Escala 1,87 Praticamente Aí teremos Quase 28 centímetros De comprimento Né? Na escala 1,87 Desse modelo Aqui É 74 reais Tá? Mais 22 Mas é o Thor Né? Mas é pra você montar Né? Não vem Não vem pronto Tá? É da Glencoe Models O Glencoe é um bom Um bom Um bom Construtor Até Tá? Ele vem Tanto com Os emblemas Da RAF Royal Air Force Quanto da USAF Da United States Air Force Né? Thor Vocês conhecem bem Dos meus vídeos Um foguete Míssel Intermediário Né? Mas gente É Da Glencoe Vamos fechar aqui 74 reais Mais 74 de Mais 74 de frete Gente 75 reais Né? 75 mais 75 150 Conto Né? Digamos Não é 150 150 reais Pra você montar A Glencoe Né? A Glencoe Já A Glencoe Esse aqui Me parece que ele é Antigo Tá? Me parece que ele é Antigo Bom Vamos lá Luiz Leão Como está o mercado De maquete Pós-impressoras 3D? Luiz A impressora 3D Ela é um recurso Excelente Quando ela é Uma impressora De boa resolução As impressoras 3D Estão com O boom Tem muita A venda Mas olha Sem brincadeira A maioria não presta Se você quiser É bom pra você fazer Um blank Né? Um ensaio Do formato Da sua peça Agora Você tem que procurar Muito E pedir Pra que te mostre Ou no site A mostra Na galeria De produtos Pra você ver A fidelidade A qualidade Do acabamento Tá? Não tem condição A maioria Não tem condição De ser usada Em maquete A nós ainda Construtores de maquete Ainda somos Reobrigados A pedir No shapeways Às vezes Um preço enorme Pra que Um fornecedor De uma excelente Impressora Faça as peças Pra nós Enviadas Os arquivos Em STL Então gente Se você quiser Uma impressora 3D Pra você Trabalhar Com maquete Etc Você vai ter que Procurar muito E exigir Pedir Amostras Em fotografia De Do Do Foto Em renderização Foto No caso De peças Já feitas Porque não é Essa moleza Toda Não Felipe Rodrigues Eu consigo fazer Um avião de papel Sabe que consigo fazer Uma dessas Eu falo assim Aliás que ficam Por baixo De coberturas Então o papel Não pelo fato De ser papel Por ser barato E muitos não são Mas não é um material Menos nobre É um material nobre Porque a maquete Ela vem Do talento Do maquetista Você pode fazer Você pode fazer Um modelo em papel Que fique melhor Do que um modelo Em plástico É muito difícil Modelos em plástico Sempre são melhores Normalmente Serão melhores Mas você pode Inclusive Em modelos plásticos Utilizar papel Utilizar Outros materiais Etc Né Madeira E etc Vamos continuar Olha só Aqui gente Novo em folha Saturno 5 1 por 72 Da Dragon Models Quase 400 reais Mais 783 reais De custo adicional Estado novo Aceita Revolução E devolução Tá Então da Dragon Saturno 5 1 por 72 Se fosse 1 por 100 Ele teria aproximadamente 90 centímetros De altura E deve ter Um metro e pouco Tá 700 383 de custo adicional Não sei o que eles querem dizer Com isso Tá Novo em folha Aproximadamente Produto chinês É gente Uma fortuna Né É uma fortuna Para o Colecionador Particular Né Vostok 1 por 144 Tá 39 É Reais Isso aqui Isso aqui Tá muito barato Tá muito estranho Isso aqui É Mas também Não parece É um modelo Para montar Tá certo Você tem que montar E pintar Gente Esse que é o detalhe O cara tem que montar E pintar Não é um modelo De mesa É um modelo Para você montar Né Por aproximadamente 40 reais Né Mas a gente Não sabe Aqui Não está dizendo Aqui Se entrega No Brasil Né Mas a pessoa Tem que fazer Outro aqui 58 reais Tá 58 reais Não 39 reais Muda Incrível Né Mas é de montar Né Opa Saturno 5 1 em 64 Vendido Nem adianta Olha só O Saturno Gente Não é muito fiel Não né O Saturno Tá Tô falando Mas não tem aqui Montpens.com Space Models Isso aqui Tá vendido Né O módulo lunar Módulo lunar E aqui O módulo lunar Vendido Isso aqui Venderam tudo É mesmo Porque não tá muito É um bom módulo Mas não tá muito Não tá muito Fiel não Até o símbolo Tá gruma É Mas tá Bom Tudo aqui tá vendido Vamos ver o outro aqui Silent Thunder 1 por 200 Saturno 5 1 por 200 Quer dizer que ele tem 50 centímetros De altura 699 dólares 699 dólares É Com 80 dólares De envio No Estados Unidos Continental Tá Então uma maquetezinha Que já pronta Saturno 5 Com Com a Nossa Tá muito Tá muito coisinha Bom Deixa É gente 700 dólares Meu Deus 700 dólares Deixa eu ver mais aqui NASA Models Remake Outro Order Aqui Space Shuttle E quatro outros foguetes 1 por 100 1 por 100 2.895 dólares Internacional 3.295 3.890 Tem um Atlas Mercury Atlas Um Mercury Redstone Mercury Atlas Um Titã Um Gemini Titã né Gemini Titan Um Space Shuttle E um Saturno Apolo Tá Mas gente Não tem uma É bonito Estão bonitos Estão muito bem acabados Mas não são muito fiéis Não Tá É Mas estão muito bem acabados Tem uma boa base Mas gente 3.00 3 Né Pra quem é de Fora dos Estados Unidos 3.295 dólares Quanto que dá um dólar Gente Quanto que dá um dólar Gente Um dólar Tá 3 3 reais 3 vezes 3.200 6.000 E pouco Não tem É demais Pro nosso bolso NASA Man Models Vamos ver aqui Vamos ver aqui Private Aviation NASA É Um dos mais interessantes Pra gente Né Um dos mais interessantes Pra gente Apolo Nave Apolo Com o O módulo lunar 240 dólares Dá 240 Vezes 3 Né Quanto que dá um dólar Gente 3.29 Obrigado Adriano Vamos lá 240 Vezes 3.29 Dá 24 Vezes 2 720 Né 720 Mais o envio Só para os Estados Unidos Adianta gente Mais 20 dólares De envio Mais Não dá 1.48 Tá Meu Deus Essas coisas são muito caras Vamos lá gente Space Shuttle 169 dólares Um Space Shuttle Modelo de mesa Tá 1.69 1.69 Mas também não é entrega fora dos Estados Unidos Tá 1.69 dólares Vezes 3 170 dólares Vezes 3 Dá 3 Vezes 7 20 Vezes 7 21 Né É Com 2 3 Vezes 1 Tem 500 E pouco É isso Meu Deus 500 e tantos reais Mas também não é entrega Gente Mas também não é entrega Nas Apolo Não sei o que Falcon 9 Vamos ver Na Approach Models Um bonito modelo Falcon 9 17 polegadas 1.72 Esse aqui é o Falcon 9 Original Primeiro bloco Tá 1.395 dólares Quanto que dá 1.400 dólares Vezes 3 1.395 dólares Vezes 1 dólar Gente Quanto que dá 1.395 Por um Falcon 9 Que é a sensação Do momento Gente Pra você ganhar Tem um Falcon 9 Em casa Olha só E não é o Falcon 9 E o FT Né O Full Trust Né O V1.1 Né O V1.2 Né Meu Deus Gente É um bom modelo Mas 1.72 Quer dizer que ele Esse aí Tem aproximadamente Aí Seus 50 Centímetros De comprimento Bom Space Shuttle Da Approach Models Space Shuttle Space É Aqui tá meio Tá meio pobre Aqui né Esse aqui tá mais bonitinho É aqui Esse aqui Esse aqui tá melhor Que aquele outro Peraí Meu Deus Esse aqui tá melhor Que aquele que eu mostrei Pra vocês antes Tá Vamos ver aqui Cadê a imagem A imagem não quer aparecer Space Shuttle Completo 1.48 1.48 É praticamente Quase 1.50 Ele teria Aproximadamente 56 centímetros Se possui Por 100 Quase 1 metro 1 metro e pouco 1 metro e pouco 1 metro e meio 9.495 dólares Gente 9.500 dólares Meu Deus Gente É uma maquete Bonita Tem Tem detalhes Tem detalhes Mas é 9 Quanto Gente Tá um bom Detalhamento Um bom Detalhamento Aqui no Do tanque Eu repintaria Tá Eu repintaria Ele todo Aqui Mas Puxa gente 9.500 dólares 9.500 31.000 reais 31.000 reais Gente Esse aqui 1 por 200 1 por 200 Quer dizer que ele vai ficar Com 25 centímetros De altura Um negocinho de nada 1 por 200 26 centímetros De altura Aproximadamente Né gente 27 Aproximadamente É 56 metros De altura Que tem 1 por 200 Tá bonitinho 129 dólares Vezes 130 dólares Vezes 3 130 Da 360 Mais o 370 Quase 380 reais Mais o envio Que eu não sei Se eles enviam Tá 380 reais Mais o envio Lá se vai Mais o que Talvez Mais uns 50 Conto Talvez O negocinho Ele tem 20 e poucos Centímetros De altura Né gente Vambora Vamos lá Vamos ver Kits Não Kits o cara Tem que montar É Estação Espacial Internacional Estação Espacial Internacional Gente Tem Voscode Aqui 598 dólares Uma Voscode Vostok 498 498 Açaios 598 dólares Para você Comprar um Açaios E nem Nem é tão grande Coisa Assim Tá bonito Aqui Mas Podia ficar Melhor Né Tá pequeno Aqui O Blister Periscope Tá errado Mas é o modelo Aqui Tem uma basezinha Mas 600 dólares Gente 600 dólares Adriano Colocou Aqui 1.968 Dólares Do modelo Da Açaios É Qual a escala Dela Size Índice Tamanho Em polegada 6 De largura 8.5 Polegadas De Largura No painel Solar Tá Comprimento Lente 6 Polegadas Né Dá 6 Vezes 2.5 6 Vezes 25 Dá 6 Vezes 2 12 Uns 500 Centímetros Né Isso Tá ficando 48 É isso Mesmo Gente Do céu Por isso Que eu faço As minhas Meu Deus Fica batendo Pau Pra maluco Dançar Meu Mas Gente O pessoal Tá cobrando Gente Preço De maquete De museu Atlas Agena Esse foguete É lindo Gente Atlas Agena 800 Esse Atlas É uma maquete Aqui Parece que é de qualidade De museu Tá Não tem assim Muito detalhe Mas tá muito bem Acabado Uma base Bonita De madeira 895 Dólares 900 Dólares Né 900 Dólares Gente 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 Do céu Vamos ver Gemini Minha nave Favorita Já fiz Várias Maquetes Da Gemini Gente Olha E você pode ver Que um cara Pintou essa Outro cara Pintou essa Tá Deixa eu ver Qual tá melhor Essa aqui Olha Essa aqui tá melhor Vamos ver a Gemini 1 por 24 Ela tem 5 metros e 20 de comprimento 1 por 100 teria 5 centímetros 1 por 5 1 por 50 teria 10 Praticamente 11 centímetros 20 e poucos centímetros 398 dólares Tá 398 dólares O que que custa um assim Epa Peraí gente Esse modelo é feito Por pedido 3 a 6 meses Pra fazer Gente Ainda tem que esperar 3 a 6 meses 3 Vamos ver Os Peraí Então o Space Shuttle Aquele Space Shuttle Que eu gostei Não é pronta entrega Gente É que nem eu Quando faço a maquete Eu peço um prazo Pro museu Pra um cliente Mas eu não dou Eu vou demorar 6 meses Pra fazer Vamos ver Custom 3 a 6 meses Gente 3 a 6 meses Você compra E tem que esperar Pá 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 Kids for sale Kids for sale Pra você montar O Sputnik Pra você montar 1 por 144 Ele fica com menos de Esse Wostok Aqui ó O Wostok tem 30 A Wostok tem 38 metros E 24 centímetros De comprimento Então 1 por 100 Ele teria 38.2 Centímetros De altura 1 por 44 Minto Seria Praticamente 90 centímetros Tá Mas ele custa 24 25 dólares Gente Mas não sei Se envia Mas não é É da Apex Models Tá Eu não tô vendo Ele montado Hum Hum Gente É melhor Comprar aquele de papel E fazer de papel Tá Se você quiser Você vai ter que montar Se você quiser Dar uma demão De verde oliva E etc Mas 25 dólares É melhor você guardar o dinheiro E comprar um Juntar pra comprar um pronto Tem uns aqui Os outros Tem o delta Esse aqui é antigo Delta Já falei do delta Gente Em umas lives aí Um delta Um tor Um tor Perdão Isso aqui Não é o Esse aqui é um tor Na verdade é um tor Able Tá Mas também delta Porque o tor O delta É baseado no tor Com o tiro 7 Ah tá Com o tiro 7 Será que tem o tiro 7 dentro 55 centímetros de altura Mas é pra você montar 30 dólares 90 reais E Mas não sei se Descontinuado Pela delta Rock Feito nos Estados Unidos Mas não diz aqui Se ele envia Para o Brasil Deve enviar Não Esses caras são muito difíceis É gente SLS 300 dólares SLS 300 dólares Dá 900 reais Delta 4 Delta 4 275 Dólares Ou seja Quase 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 800 reais Delta 4 E bem Simplesinho Né Bonito Não tá feio Não Mas gente 250 dólares Delta 4 Também Aqui o delta 2 219 contos Dólares Né 18 polegadas Dá 20 polegadas Daria 20 polegadas Dá 20 vezes 2 40 e poucos Centímetros Né 50 centímetros Alguma coisa assim Né É gente Um negócio Vamos lá Saturno 5 Em corte Eu não vou nem ver Esse aqui Que tá aberto Que deve ser os olhos da cara Vamos ver esse aqui 1 por 100 Dá 1 metro e 10 Fora de estoque 329 dólares Tava barato E tirar do estoque Gente Tava barato E tirar do estoque Vamos ver o Space Shuttle Completo aqui Gente Vocês estão me ouvindo aí Gente Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Alô, alô? Estava só um pouquinho atrasado Em relação ao Ao meu Ao que eu tô ouvindo aqui Vamos lá Space Shuttle Em corte Ah, é pra montar Gente Pra montar 229 230 dólares Escala 1 por 72 Ele fica com Uns 40 centímetros De comprimento Mais ou menos Mas vem aqui Com os astronautinhas Mas ele vem em plástico Transparente Pra você montar A kit Large Plastic Model Kit 143 peças Preço 229 dólares É, gente Vamos ver Dragon Models A Dragon Ah, é pra montar Espera aí Esse Dragon aqui Acho que é pra montar Model Kit 9.153 156 Não, peraí 140 dólares 9 pontos Não dá Não dá pra entender Isso aqui Bom, aproximadamente 140 dólares Mas não tá mostrando aqui O Dragon Models Ou deve tá Quebrado esse link aqui Vamos ver mais, gente Vamos ver Apolo Sayus Na Ninfinger Apolo Sayus Apolo Sayus É, papapá Mas não tá dizendo aqui Apolo Sayus Essa página Ninfinger É uma avaliação Airfix Não tem aqui Não tem Deixa pra lá É avaliação Não é venda Um por Sayus TMA3 Vamos ver Sayus TMA3 Na Amazon Na Amazon Todo montado Cadê o preço, gente? 1 por 400 1 por 400 1 por 400 1 por 400, gente O foguete tem 51 metros de altura 1 por 100 25 centímetros de altura Ah, não tem nem preço aqui Não tem nem preço Ah, não tava Não Cure entry unavailable Não tem Também pode ficar sem mesmo Porque Muito Coisinha Muito feia Saius grande aqui Vamos ver 1 por 150 Dá uns 30 e poucos centímetros Tá? Vem com O trem Vem com o trem Tá bem Tá bem detalhado Tá bem detalhadinho 32 centímetros Ih, mas é Plastic model With the build rocket Approximately 30 Ah, o cara tem que montar, gente 32 centímetros, gente Pega uma régua Tem 32 centímetros Mas você tem que montar É Mas já vem pintado Pelo que parece Mas é pequenininho 5.370 ienes Que é em Japão, né? Mas pra trazer Quanto que dá a gente um iene? 5.370 ienes Mais o envio, tá? Mais o envio Pre-order Ah, mas Tem que pre-order International Partner Shop Listing É, gente Mas Américas Só entrega no Canadá Estados Unidos E México Quanto que deu 5.000 ienes Gente, quanto que dá 5.000 ienes? Quanto que tá um iene, gente? Gente, pra mim Tá aparecendo, tá? Pra mim A live tá direitinho Eu tô com o retorno aqui Tá? Milagre A minha É, gente Você saiu isso aqui É pra você montar Tem 32 centímetros Mas ele Não entrega no Brasil Na América do Sul E quanto que é mesmo? 5.160 reais Mas não entrega no Brasil 160 contos Pra um modelo de 32 centímetros É isso aí, gente É bonitinho aqui 160 contos Mas não entrega, né? Tem que entrar em contato Pedir pro cara mandar Quanto que deve ser Pro cara mandar E é pra montar Você tem que montar Tá? Você tem que montar É o mais bonitinho Que eu vi aqui Tá? Só que é muito pequeno Mas Fica bem na mesa, né? Mas Vai ter que pedir Pros cara Pro cara mandar Pra você Via FedEx, né? Vamos lá Ah, esse aqui É de museu Esse aqui é de museu Space Shuttle Boeing 747 No eBay Nem vai abrir Porque ele tá horrível Essa Sayus aqui Não tá havendo Isso aqui eu sei Que não é havendo É Scratch Build O cara fez Por conta própria Deixa eu ver Esse aqui é aquele mesmo Que a gente acabou de ver Deixa eu ver É ter os feitos em papel, né, gente? Mas você tem que baixar, né? Vamos ver Scale Model Saturn Falcon 9 Vamos ver se tem mais Falcon 9, gente Falcon 9 Falcon 9 Pinterest Não é? Esse aqui é em papel Não tem, gente Papel Rocket Dungeon Ah, esse aqui é de voar É de Model Rocket 3 Tá? Esse aqui é pra você Realmente botar o motor Lembram da live Que eu fiz com o professor Carlos Marque? 9 Com uma Dragon Tá? Mas é pra você Botar o motor De foguete A combustível sólido Tá? Vamos ver O preço Não tem preço aqui Poet É de grela Falcon 9 Ele fez O kit Selfie Mas não diz aqui não Mas não é uma maquete É pra voar Né? Model Rocketry Não é maquete Puxa vida, hein? Tá tudo pelo É o olho da cara, gente Scale Model Falcon 9 Sem price aqui Em papel Papel você tem que montar Você tem que cortar e montar Deixa eu ver aqui, gente Esse aqui o cara botou A letra pra voar A letra de acrílico AMX Ah, esse aqui é em AXM Full Trust Isso aqui é de papel? É de papel Isso aqui é de papel, gente Ah, é de papel São muito bonitos Os modelos da AXM Mas são de papel, né, gente? Você tem que Jogar um verniz por cima Se você for fazer isso aqui Você tem que Arrumar aqui Ou você moldar Uma ogiva Porque não tem condição De você fazer isso aqui, né? São bonitos Mas a pessoa tem que Saber fazer, né? Não dá Vamos ver, gente Um 144 Scale Model Vamos ver esse aqui Vamos ver Ah, esse aqui ele imprimiu O cara mesmo Esse é uma fortuna Ele mesmo imprimiu Ele mesmo imprimiu Nem adianta Quando é o próprio O cara que imprime Ele cobre os olhos Da cara também É particular, né? É, gente Opa, tem um cara aqui Com um modelão Aqui SpaceX Faltou 9 Mas é particular Mas também está Não é First time 3D print Vamos lá 3D print Vamos ver Vamos ver, gente First time 3D print Vamos ver Falcon 9 Mas ele fez Nesse rapaz aqui Né? Ele fez os componentes Bonito, hein? Bonito Bonito Que subscribe nada Mas isso aqui Deve ser uma fortuna, né? Todo feito em 3D 30 horas de impressão Falcon 9 1072 30 horas de impressão 20 horas de pós-processamento 1,144 9 horas de impressão 1,72 55 horas de impressão 1,144 20 Horas de impressão É, gente Multiplica isso aí Pela hora que o cara cobra Mas muito bonito, hein? Isso aqui é um modelo Igual dos que eu faço Muito bonito Mas todo em 3D 3dprint.com É, rapaz Aí o Falcon Heavy Esse aqui deve vender Para o museu Vai sair uns 9 mil Aí de bobeira Aí No mínimo No mínimo 50 horas de impressão É, gente 3D Printer User É, rapaz É, gente Tá tudo Olha É mais fácil fazer Collect Vamos lá Collect Proch Models Ah, o mesmo Proch Models Mesmo Proch Models É aquela de mil e tanto É, gente É, gente Aí É É dose Para leão, gente Aí a dose Para leão É, gente Um real Bom, pessoal É, gente Olha aí os preços aí Aqui Aqui um SLS Também Praticamente É quase isso Se não me engano Eu já esqueci 170 dólares Vezes 3, né É, gente Tá caro Tá caro Um real Custa 35 ienes, né É, gente Os modelos em si Não tem muito detalhe não Tá Pelo que eu vejo Assim Uma parte deles Só quando o cara Faz na impressão 3D Faz por conta própria Mas eles metem a mão, hein Eles metem a mão Scale model Ariane 5 Ariane 5, né, gente Ariane Ariane Space Store A própria Ariane Space Visit Vamos visitar A própria Ariane Space Isso aqui O fabricante é autorizado Pela 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 Ariane Space, né Vamos ver, ó Ariane 5 159 euros 160 euros Gente 30 centímetros de altura 30 centímetros de altura 160 euros Quanto que dá, gente Quanto que dá 1 euro? Dá 4 reais, é isso? É... Felipe Rodrigues Fala algumas palavras-chave Para pesquisar Confecção de maquete de papel É... Paper models Tá? Paper models Aí você coloca o nome do foguete Paper models Tá? Tem um A AXM Tá? Paper models Ela Disponibiliza Você paga aí um precinho E ela manda o arquivo E ela manda o arquivo Para você Tá? Aliás, não Até a AXM É de graça Tá? Mas você tem que imprimir Cortar e colar Tá? É... Paper modeler Paper modeler Tinha uma Eu tenho o link do paper modeler Proton Você baixa o proton Papermodelers .com Tá? Você procurando Paper modeler Bota Proton Sayus Ó Aqui ó Paper cosmonaut É esse aqui Ó Aí fica assim Ó Por exemplo Eu aqui Eu adaptaria Eu faria em resina O bico Né? Tá bonito Aqui Você tem que jogar Uma demão de verniz Por cima Uma laca Algo assim Para ficar Aceitável Tá? Para ficar aceitável Ó É bonitinho Ó Mas aí Olha só Você tem que ter habilidade Para você fazer Olha Aqui Olha lá Né? Aqui fica bem aceitável O resultado Mas ele é pequenininho Olha só Ela tem Praticamente aqui Gente 3.66 Talvez De diâmetro Será? Né? Ó Mas você tem que fazer Né? Você tem que fazer É gente O Ariane 5 Quanto que dá Gente? R$ 559 Não é? Aqui Euro Euro Aí ó Bonito Da Ariane Space Ó Gente Mas Tem que ver Se entrega Né? E quanto que é Para entregar Quanto que é Para entregar Descrição Sayus Sayus Modo Da Sayus 1% Dá praticamente 49 cm De alto 44, 45 a 49 270 euros 270 euros Por um Sayus Gente O Sayus ST Bonito Bonito Tá bonito Aqui Dá quanto Gente? 270 euros É O detalhe Tá over Né? Mas É um Bom modelo Eu gostaria De ter um Desse Na minha mesa Mas Eu faço Melhor Sem sacanagem Não é Arrogância Não Mas Mas Tá bonito Tá bonito Tá bem pintado Tá bonito Tá bem pintado Tá bem acabado Tá Mas é De plástico Né? Luiz Leão Quem sabe Não envia a partir Da... Ah não Le duvido Isso aqui É a sede na Europa Não manda não Não manda não Gente Quem quiser entrar Ó Ariane Space Space Lestor Tá? Ariane Space Lestor Aqui ó É só procurar Gente Ariane 5 Scale Model Tá? Vocês vão achar A página Da Ariane Space Lestor Né? Modelos Deve ter aqui Ah tem brinde Ó 13 euros As bobeirinhas Né? Lanterna 11 euros Só porque vem com a Canequinha 12 euros É gente É gente Nossa senhora 1 por 100 Ah 1 por 100 É esse que a gente viu 1 por 100 É esse que a gente viu 1 por 200 Menorzinho Ó Menorzinho Pequenininho 1 por 200 Pequenininho Tá? Acho que é o mesmo Que eu tava vendo Gente 160 O outro é mais caro Então É 270 dólares Escalo 1 por 100 Bonito também Ó Bonito Mas 270 dólares É gente É muito caro É muito caro Não Não digo que seja caro Assim É o preço Né? É o preço Maquete É uma coisa cara Não é barato Né? Não é barato Deixa eu ver gente Se eu encontro Quer ver Pra mostrar Pra vocês Peraí Se eu consigo Encontrar aqui Paper Cosmonaut Gente Tem um monte Procura aí gente Paper Cosmonaut Com K Tá? Paper Cosmonaut Com K É Tem modelos de papel Pra você baixar Mas você tem que imprimir E você tem que Tem que colar Tá? E depois jogar um verniz Por cima Tá? E eu sugiro Montar algumas peças Em 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 outros materiais Que não o papel A pena que eu não Não vou achar aqui Tem que achar o meu outro perfil Pra vocês Verem nas fotos Pra vocês Verem nas fotos Aqui ó Isso aqui é um O Sayus Ó O pessoal Pergunta se tá Se eu imprimir Em 3D Gente Olha só Aí ó Aí ó Tá? Sayus Foi eu Que fiz mesmo Ó Do 0 Né? Quer ver? Vamos ver aqui Scale models Os meus scale models Quer ver? Vai ficar 200 anos Pra achar aqui Peraí gente Enquanto abre aqui Felipe Existe verniz Específico Pra papel? Procura da Acrilex Tá? Da Acrilex Você vai achar Excelentes Vernizes Tá? Vamos ver aqui Gente Timeline Peraí Cadê os meus Ah Aqui ó Scale model Olha só Gente Aí gente O módulo lunar Soviético Uma Sayus Aqui Né? Eu susquei o models Aqui Mas queria mostrar Um pra vocês Aqui Ó o módulo Arasayus Aqui ó Sayus A Sayus Né? Aqui uma Olha aqui uma Uma tipo Vostok Né? Essa aqui tem 5 centímetros De diâmetro Tá gente? 5 centímetros De diâmetro O O H2 O H2 Né? Deixa eu ver É Eu tinha uma da Mir Aqui também Mas tá em outra Postagem Tá em outra postagem Da Estação Espacial Mir O Space Plane Aí com os astronautas Né? Estação Espacial Eu já fiz um vídeo Da minha Estação Espacial Ó Tá? Eu só pergunto Se é impressa em 3D Não é Isso aqui é na mão mesmo Na Na Munheca mesmo É gente É muita coisa É muita coisa Pra se fazer Tão Tão ouvindo Gente? Tá aparecendo Aí direitinho É Mil Quatrocentos E tantos Mil e Quarenta e Dois reais Meu Deus Meu Deus É de papel É uma coisa Né gente? Mas você tem que fazer Né? Ariane 5 Da Heller Um cento e vinte e cinco Quatorze dólares Mas você tem que montar Né? Cinquenta e dois reais Mais setenta e quatro De frete Mas você tem que fazer Você tem que montar Né? No Ebay É gente E tem que ver se manda Pro Brasil Né? Manda, manda Se você tem aqui o preço Manda É pessoal Então gente É isso aí Bom, vamos lá Parará 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 É gente Hypermodel Saturno 5 Rocket Saturn 5 Rocket Real Spacecraft Da John Leslie Quarenta e oito Mas aqui você tem que montar Né gente? Tá? Basta digitar ali Paper 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 model Saturn 5 Mas aqui você tem que montar Né? Aí ó Em mobilidade em papel Você tem que contribuir Com alguma coisa De De Com outros materiais Tá? Pra ficar perfeito Trabalhar com resina Com Espuma Com Deprom E etc Tá? Pra ficar legal Bom Bom gente Pepacura É possível Transformar 3D Em tempero de maquiagem De papel É Só que até você usar Até você Você tem que fazer o 3D E ele abre pra você Aliás A gente nem precisa de Pepacura Gente Porque quem trabalha Com Por exemplo SketchUp Blender Você tem o plugin Que ele abre Tá? Pra você Ele planifica Pra você Tá? Tem plugins Que já fazem isso Você não precisa ficar Recorrendo a Pepacura Bom gente Eu acho que é isso Tá? Eu gostei do Ariane Ali Mas tá bem carinho Também E não manda Para Para o Brasil Pelo que a gente pode ver Tá? Então são São aí as maquetes Tá gente? São as maquetes Que a gente tava olhando Tá? São as maquetes Que a gente tava olhando Com alguns preços Né? Então Para o pessoal Que perguntou Para a gente fazer uma resenha De maquete disponível No mercado Nós vimos aí O geral aí De preços E disponibilidade São São coisas bem Tem coisa aí De mil e tanto Falcão nove mil e tanto Ariane aí Seiscentos e tanto Né? Bom gente Eu acho que é isso Tá? Agradeço A audiência De vocês Tá? Obrigado Pela audiência Amanhã estamos juntos Novamente Certo gente? Quando entrar ao vivo O sininho vai Vai tocar aí Para vocês Obrigado a todo mundo Que deu O seu like Pessoal que assistiu E amanhã estaremos juntos Com mais um vídeo Do Homem do Espaço Tá gente? Espero que vocês tenham gostado E estaremos juntos Na próxima vez Grande abraço Grande beijo Boa noite Tchau Tchau